Olá você pescador, você pescadoras, o Cadabora Pescar vem hoje aqui primeiro que tudo para desejar um feliz dia do pescador para você pescador e você pescador e também para realizar o desafio do Landoar, a gente foi desafiado, recebeu um direct e dizia assim ah, pescar com vara, tomando água de coco e não sei o que, é muito bom, quero ver pescar de Landoar e a gente em 10 minutos realizou esse desafio, a gente simplificou aí num videozinho de 3 minutos e vamos lá, segue o vídeo, valeu! É isso aí, para a gente realizar o desafio do Landoar, a gente vai ter que cortar alguma dessas varas não é essa aqui, é específica, mas eu não sei onde tem específica para colocar me disseram que era um pau chamado jucá ou um tipo de cipó chamado mofungo e eu não sei onde tem e assim também não tenho muito tempo de estar indo pesquisar para fazer essa peça, certo? Então essa árvore aqui, essa árvore, é uma árvore chamada ou Mameleiro ou Marmeleiro eu não sei qual é o nome correto então eu vou tirar uma dessas varas aqui agora para colocar lá no Landoar para amarrar, porque segundo as pessoas que costumam pescar com esse tipo de armadilha ele é aquele pano que eu mostrei para vocês no outro video que eu vou colocar aqui na descrição e tem que ter esses pau que é para eles sustentar para sustentar na barreira, certo? Eu não sei se vou conseguir, mas eu vou tirar esses pau já são 4h30 já, está tardinho, não quis pegar o sol muito forte e eu vou ver, eu vou pescar 20 minutos, ó se não conseguir pegar o peixe, fazer o que? deixa para lá valeu, vamos tirar aqui o suporte então eu consegui tirar os pau lá esses dois pau aqui, ó e aqui é a peça que o pessoal quer que eu pegue peixe com ela e tem uma forma aqui de você colocar essas varas que eu nunca coloquei mas eu vou tentar colocar, ó deixa eu ver aqui ela está cheia de ponta que eu não tirei não é o pau adequado mas você vai trançando, eu acho aqui dentro, deixa eu ver se fica melhor ó, estou colocando já está ficando tardinha eu vou ter uns 20 minutos só para pegar esse peixe aí tomara pegar, se eu pegar só um já está bom ó, ele está entrando aqui, ó dentro da ó está vendo como está ficando hoje eu vim aqui só eu e Deus sozinho, não veio ninguém para filmar eu coloquei aqui no parece que vai dar certo vamos ver aqui isso é um aparelho de pesca rústico eu acredito que no outro vídeo eu falo eu não lembro se a origem é se isso aqui veio da Europa ou se é de origem indígena isso aqui parece que ele tem outro nome também zambelê, gamelê sereleu, não mas sim rapaz, está dando certo está entrando aqui o negócio dentro do pau isso aqui que está passando aqui a gente chamava de aranha eu não sei se isso aqui mas é uma onça eu não sei se esse animal ele é um besouro se é uma aranha que tipo de espécie é esse animal aí eu sei que quando a gente era criança chamava isso aí, dizia que isso aí era as onças pronto, chegou no final uma parte do pau aqui eu vou esticar vou colocar o outro agora vou pausar aqui para não ficar muito longo então, depois que eu coloquei as duas ele fica mais ou menos assim é um quadrado mas, segundo as pessoas disseram que essas duas pontas tem que ser amarradas aqui então eu vou tentar amarrar aqui para ver como é que fica mais uma vez eu vou pausar porque eu acho que é meio difícil pronto, eu amarrei ficou mais ou menos assim se eu não conseguir pegar nada eu vou levar para o especialista amarrar para ele tirar aqui segundo informações é você coloca isso lá tenta na barreira jogar o peixe e aqui ele fica paradinho imaginando que não foi pego então eu vou organizar aqui vou entrar vou começar lá daquele junco lá vou mexer naquele junco lá e vou colocar para ver se eu pego vamos lá vou entrar lá para ver e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foram dois camarões. Olha. Está vendo? Eu vou adiantar lá para o outro lado. Para o junco. Para ver se lá eu consigo pegar algum outro peixinho. Vou soltar eles. No caso deve ter mais camarão. Se eu conseguir pegar esses dois camarões aqui. Então deve ter mais camarão. Vou jogar para lá. Para a água. E vou pausar para ir para lá. Pelo que nós entendemos. Esse tipo de pescaria. É uma pescaria que é feita em barreiras. Então a gente vai pegar mais esses cinco metros aqui de junco. Para ver se aparece mais alguma coisa. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Não é possível dizer que não pegamos, ó. Pegamos um peixinho. Então, funcionou. O problema é que a gente está só fazendo o teste. Sai um peixinho. A gente vai soltar aqui. Mas pegou. Isso é um cará. Foi embora. Foi para a vida. Então, a gente realizou aproximadamente seis minutos de pesca, certo? Então, aqui o objetivo não era pescar. Era pegar um peixe com o landuar. Eu consegui pegar um cará e dois camarões, certo? Então, é só isso de dez minutos. É só para fazer o vídeo e provar a pessoa que é possível pegar peixe com o landuar. Apesar daqui não ser o local ideal para esse tipo de pesca, certo? Mas a gente conseguiu. Cansei. Aí, isso cansa. Você tem que mantê-lo aberto. Eu observei que você não pode deixar sozinho. Você tem que deixar ele sempre com a mão aberta. Uma vara dessa que é para ficar aberta. Se você soltar a vara bate na outra e fecha. Inclusive, eu achei que perdeu um peixe aqui por isso. Então, essa é uma ferramenta de pesca antiga e que ela, pelo que eu estudei já depois disso, ela é propícia para rios que estão corrente e quando esses rios estão corrente, os peixes ele vem para essa ribanceira. Ele fica acomodado no período do dia para correr à noite. Então, você vem colando o ar. Você faz isso que eu fiz. Você coloca ele aberto e com a mão você tenta tanger o peixe para dentro dele, certo? E ele vai acomodar aqui no fundo. Então, valeu? Eu peguei. Quem desafiou, eu peguei. Peguei um cará e dois camarões, certo? Já não morri de fome. Valeu? Bora pescar no RN. Já se inscreve no canal e pode lançar o desafio. Esse aqui foi cumprido. Eu não vou pegar mais. Eu podia pegar uma traíra agora há pouco, mas já cumpri. Já peguei um peixe. Já peguei mais do que um peixe que eu peguei. Doce camarões. Valeu? Hoje é o dia dos pescadores. Feliz dia dos pescadores para todo mundo. E é isso aí.